Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. Corpo é encontrado em loteamento no bairro São José. Polícia Rodoviária Federal faz perseguição na BR-101 e apreende veículo furtado. Onda de violência assusta moradores de guriri. Prorrogadas as inscrições para os polos de fruticultura de Linhares. E segue até segunda-feira o processo seletivo para a construção de seis barragens do município. Setor desportivo de Linhares se une para a criação do Conselho Municipal de Esportes. Nesse final de semana tem mutirão de vacinação em São Mateus. Confira também os destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras notícias agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Moradores do centro de Linhares estão preocupados com a insegurança no bairro. Só nesta semana câmeras registraram duas ações de criminosos. Música 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 Música